Atributo 1. Objetivo principal definido. Não precisamos comentar mais sobre ter um objetivo principal definido. É óbvio que, se você não tem um objetivo na vida, um objetivo principal geral traço, você não tem muita iniciativa. Um dos passos mais importantes a ser dado é descobrir o que você quer fazer. Se você não tem certezas sobre o que quer fazer na vida, vamos descobrir o que vai fazer com o resto deste ano. Não vamos estabelecer um objetivo muito alto ou muito distante. Se tem um negócio, uma profissão ou um emprego, seu objetivo principal definido pode capacita-lo a aumentar seus rendimentos a partir dos serviços que presta, sejam eles quais forem. No fim do ano, você pode rever seu histórico, reestabelecer seu objetivo principal definido e transformá-lo em algo maior. Crie um plano de um ano, ou talvez de cinco anos. Esse é o ponto de partida da iniciativa pessoal. Descubra para onde você vai. Por que vai para lá? O que vai fazer quando chegar lá e quanto vai ganhar com isso em termos financeiros? A maioria das pessoas poderia ser bem sucedida se simplesmente decidisse quanto sucesso quer ter e em que termos quer avaliar o sucesso. Tem muitas pessoas no mundo que querem uma boa posição e muito dinheiro, mas não sabem bem que tipo de posição querem, quanto dinheiro querem, nem quando querem chegar nisso. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto e nos classificar em relação ao número 1. O que é que vai? Vamos lá.